E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com Resident Evil 7, né? Vamos continuar aqui de onde a gente parou exatamente, beleza? Vamos lá. Vamos lá que nós estamos fugindo aí do dos Bakers aí, né? É o chefão da casa, vamos ver como que a gente vai fazer. Vamos pra cá, aqui. Aqui é a nossa salinha e vamos abrir essa porta aqui, né? Ou seja, ele se travou. Ixi, telefone de novo. Foi onde que a gente saiu, cara? Vou deixar esse aqui aberto, mano. Cadê o telefone? Opa, tem uma gaveta aqui, não sei se eu já abri. E aí, se não abre. Calma, o telefone tá lá na frente onde a gente pegou a chave, eu acho. Vamos ver. Pra cá, será? Será que ela é dentro? Vamos lá. Vamos lá. 3 desaparecidos em exploração urbana. Cara, eu não vou ler tudo, não, velho. O que é isso? Não tem. Tem um relógio aqui pra procurar alguma coisa, mas não tem. Não achei o telefone, meu? Opa, o que é essa caixa aqui? Parece fraco. Talvez você possa quebrar com alguma coisa. Que coisa, né? Pode só achar aqui pra baixo. Nossa, tá preso. Caramba, velho. Garagem. Ali é a garagem. Caramba, que raiva. Aqui está onde esse telefone tá tocando? É pra cá? Não, aqui. Ah, dentro do esquema aqui, garoto. O braçom todo costurado, mano. É a sala principal, hein? Vamos ver. Vamos ver. Tô perdidinho, cara. Quem tá batendo aí? Aqui. Ei, você tem que ajudar. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Now, we got several calls about some missing persons, like... You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk later. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look. Officer. Deputy. Right. Deputy. You want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now, go. Garage. Now. What am I gonna do with a knife? I want to do with a knife? Ixi. Where's that man? There's a bag? There's a bag. There's a bag for revolver, but I don't have a revolver. Here's nothing. Here's what I can do with these things. Here's what we'll see. Não, você é burro cara, que loucura, não corta nada, o que que ele vai fazer com esse canivete? Quebrar aquele bonequinho lá no fundo, peraí Ele está aqui em Todd, sei lá o nome Quebra aqui? Não, isso não ficava fácil Tinha alguma coisa debaixo da mesa, mas já quebrou Agora eu não sei onde que vai Munição, beleza, não tem nada aqui, vamos para outro lugar Quebra aqui Quebra aqui Caralho, ele não faz nada aqui Ah, é só apertar o X, né? Fui descer a bota com o estilete, nada a ver, é só cortar apertando o X, cara, nossa Tão simples, não Esse é o tal do mula Olha o cara aqui Olha onde você fez Mire não Escrissante Onu desafiando Diram? Sempre Levi 大哥 É words AsSenhor Tem que ser Teve Tem que ser Tem que ser Eu enviado Eu devouto O que é que é que eu announcements emia Fala! Eu vou matar todos vocês! Eu vou matar... Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A cara está aqui... Que ele... Nossa, está em cima do carro, eu não aprendi Sai Nossa, cara, vai estar... O cara estava no carro para arrebentar Nossa O cara de aço também, olha o velho Está vivo O cara é que eu tenho que fazer agora Esquadu o fogo agora, nossa Ai 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 Vai para lá Sai, sai Nossa Ué Será que morreu agora? Caramba, velho Tem uma coisa pra pegar aqui Opa, tem bala Caiada já Não disse, ela levanta Agora, onde que a gente vai? Opa, tem alguma coisa aqui Opa Tem mais nada Opa, a escada, vamos subir, vamos subir Sobe, mano Não sobe Ah, não acredito, esse cara está aqui de volta Tem demência? Manuco Você está doido, mano Vixe, eu vou embora O que é isso, velho Opa Não sei o que é Aqui tem uma foto com Ah, tem que abrir aqui, olha aí, quase ficou por trás Ah, tá Isso aqui é pra fazer alguma coisa lá, né Um pedaço no boi Agora pra descer aqui Ah, viemos em nenhum lugar lá Beleza Garagem Garagem Só pra ver, mano Isso aqui não faz nada, não, né Vou gastar uma bala aqui Ah, não, não adianta Tem nada pra abrir, né Só que vira combinar aqui Ah, se combinar só lá na Só na salinha aqui não pode entrar ninguém Deixa eu ver aqui Acho que é aqui que tem que vir, não é, né Ah, já sei Vamos lá naquela Aquela porta Do lado estranho Aquela porta lá na frente Será que é aqui? Deixa eu ir lá na sala minha agora Pra mim ver se eu consigo guardar alguma coisa que eu não vou usar, né Calma aí Não lembro se é aqui, onde que era Não Só que é aqui É aqui mesmo Cadê o baú Deixa eu ver O que é isso Fluido químico Primeiro socorro Tal Será que combina? Opa Três Chique Vambora Olha os barulhos esquisitos Opa Eu não vou gastar Vou gastar balão não, cara Ah tá, tá aqui Pronto Agora sim Pronto Atira em mim Atira em mim Atira em mim Tá louco E Que é isso Que é isso Ovo Moeda Precisa de bala Nossa De novo Telefonar Tocando aí Entendi logo O que? O meu pai te deu um tempo difícil? É o teu pai? Ele já era Desculpa Mas ele... Ele está morto agora Você não pode tirar isso O que? Tirar o que? Tem algo que eu preciso de você fazer Mas eu não posso explicar agora Você pode precisar de um tipo de chave para fazer Mas encontre um caminho Outra casa Ok Eu vou estar em contato Talvez eu precise de alguma chave para alguma coisa Tem um monte de puzzles, né irmão? Nossa, aqui vocês vão ver é difícil Vamos ver o que temos aqui Eu não vou abrir isso agora não Se der para abrir, eu não vou abrir não Opa, vamos lá na outra sala depois Espera aí Eu vou dar uma passada por cima, meu Não dá para ficar lendo esses negócios Cadê o teu relógio? Deixa eu voltar lá Aqui não, não foi aqui Onde que eu vi, meu? E onde que eu vi? Aqui Na outra sala tem o relógio lá Vamos pôr esse ponteiro lá Ver se vai dar certo Alguma coisa tem, né? Não estava à toa lá Aqui, ó Aqui deu ponteiro Parece que não era à toa Vambora Aqui, ó vamos por aqui já? Cadê o negócio? Será que é aqui? Opa! Temos que achar então todas as cabeças para por aqui, né? Estão trabalhando. Não temos nada ainda. É, vai dar trabalho aqui, meu. Será que eu peguei ali? Ah, mas fluido. Opa, combinar, vamos ver se dá certo. Combinar, não, e pronto. Tem uma escadaria ali em cima, olha a 12 aqui, cara. Ixi. Peguei o que eu posso usar? Que droga. Vamos subir lá, né? Ixi. Muito quieto meu rosto isso aqui, viu? Isso, a véia, mano. Cê tá doido? A mulher mexe a cabeça. Onde eu vou, velho? Dá um tiro nesse coco, mano. Será que abre aqui? Abriu. Posso ir agora? Pra cá ou pra lá, hein? Capacete. Capacete. Desce pra vestir, né? Trancado. Fiquei mais uma fita. Pólvora, beleza. Ah, achei mais uma cabeça. Vamos lá, vamos encontrar outro. Vou folhear assim pra ver se tem algum código, alguma coisa, né? Porque não pode vacilar também, né? Às vezes tem alguma senha, algum negócio aí. Não tem aqui nada. Ah, a tampa sumiu, cara. Peguei a fita. Vou precisar de usar, vamos dar uma olhada aqui, né? Ali é onde passaria, ó. Leve aquele IP, IP, sei lá, IP de merda que pegamos da sala para a área do processamento. Cê é louco. Leve aquele IP, né? Falei IP, velho. Nossa, que burro. Vamos tomar um bagulho aqui, vou meter a faca, não dá tiro, é só ficar bota no slid, velho. Não tem nada. Essa porta aqui é aquela que dá acesso àquela sala. Ah, agora sim. Ah, não abre. Tira alguma chave, né? Bom, vamos lá, vamos ver essa fita aqui, vai. Procurei ele atrás já. Consegui ele já? Ah, vamos lá, vamos colocar a fita ali e ver qual é que é. O que é? O que é? Não após o que aconteceu, após o que fizemos Mas eu só quero saber que não foi eu Eu não sei o que aconteceu Há tanto que você precisa saber Onde você está! Você nos deu bastante medo, jovem filha Eu não posso deixar ela me encontrar novamente A gente guia a fita aqui? Guia ela pela fita aqui? Estranho Quer fazer para esconder, será? Quero ver Ué, cadê a ver? Estranho 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 Será que é para ficar aqui parado esperando? Eu vou abrir a porta Eu vou abrir a porta Você não merece isso, só abrir minha casa e te alimentar. Passa pra lá, velho. Nossa. Olha cara. Mas ele vai ver. Você tem que entender que tudo isso é um dono. Vai, 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 vai. Pega? Não. E se ela vier aqui, eu tô na roça. O que é ele? O que é ele? Você é louco, mano. O que é ele? Ela vazou? Tá ali, ó. Ai, ai, ai. Nossa, vai pra lá, velho. Vai pra lá. Estou lá. Paldito, cara. Onde que era pra ter ido? Ela pegou, mano. Cara, vai vir lá de novo. Ixi. É aqui, ó. Você que apenas não entende? Ou é que você apenas não importa? Eu sei que você e Zoe são loucas. Isso ai é louco, mano. Ela vai voltar ainda. Ela foi indo pra frente, daqui a pouco ela volta. Olha lá onde ela tá, olha lá. Quase. Fica ai, fica ai. Mas ela vai vim pra cá, né? Volta. Se ela vier nesse canto aqui já era. Não. Não. Engraçado, né? Não vem aqui, não tem nem loja. Ela foi já. Não sei se ela foi. Aqui é o puzzle, né? Deixa eu ver. Uma aranha. Tem que fazer o desenho da aranha. Vai ser difícil, hein? Deixa eu ver. Vamos ver. Opa, quase. Ó. Agora deu, né? Vamos ver. Certinho. Nossa. Abriu a porta. Deixa eu voltar aqui fora pra me pegar alguma coisa que eu vi no chão ali. Pera ai. É isso. Será que a gente vai pegar? Ah. Não pode pegar, meu? Dá uma olhada nessa sala aqui, né? Deixa eu ver a tela fora, se ela é louca. Vamos embora. Que lugar é esse, hein? Pelo amor de Deus. Nossa. Ela te ama. Ela quer que nos fome, quer que seja uma família, que Deus. Que lugar é? Ai, caramba. Não acredito que essa vida tá aí, mano. Você foi uma garota ruim, cara. Não. 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 Onde você vai? Vai! Nós te amamos! Por que você não pode ver isso? Embrace-nos! Embrace-nos! Há alguns não conhecimentos aqui e você não está prestando atenção! Estão dando uma volta, mano! Você acha que, pequena Ibi, vai ficar com sua p*** sempre! Estou passando a jogar jogos com você! Você me ouve? Você me ouve? Você me ouve? Você me ouve? Vem de novo? O que é isso, mano? Não! 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 Você não está tentando escapar a sua p***! Não há jeito de sair, missy! Parece que fazer parte de alguma coisa, né? Sai fora! Mas onde eu vou? Tudo escuro, mano! Opa! Tem uma caixa aqui! O que eu vou fazer? Nada! Ah, tá! Onde você acha que você vai? Nossa, ela pegou ela, velho! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Não, não! É galera, essa aqui era só a fita só né, nossa que trampa na fita já mano, deixa eu achar aqui o lá que ele escreveu pra gravar isso aqui, pra gente continuar, deixa eu entrar, caramba deixa eu conseguir, não tem chave ainda, ver se eu lembro onde ta a salinha, vou pegar a munição, opa o que é isso, nossa tem que ter uma coisa pra abrir também, não tem, tinha uma porta aqui, deixa eu ver aqui da porta, opa a gaveta, mais uma gaveta, não dá pra pegar, precisa deixar outra porta aqui, deixa eu ver essa aqui, não abre, bom vamos descer aqui, opa uma gaveta, deixa eu ver o que tem, foto dela de novo será, Evelyn, dois demais e não sei que dia, bora descer, não vai dar pra pegar esse caminhão, cacilda, vamos lá então, vamos gravar, não sei onde que tem o, onde que tem o gravador né, só o que que tem, vamos lá, cadê a porta mesmo? Aqui. Pronto galera, é isso aí Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, favorito, deixe seu comentário aí Deixa o joinha clicando no gostei Compartilha nas redes sociais Se você não se inscreveu, se inscreva aí, beleza? Até a próxima e valeu!